O nosso giro está de volta agora direto da Vindima da Quinta da Bacalhoa. Eu até já peguei alguns cachos, mas tem muito trabalho pela frente. Com a ajuda do comendador de Oberardo, ficou mais fácil dar conta do recado. Agora já temos para almoçar. Muito obrigada, hein? Essa Vindima é uma verdadeira festa, então? É, é uma festa que chamamos de uma festa familiar, que é reconhecer as pessoas que trabalham especialmente conosco, onde se faz os vinhos e nos escritórios e todos vêm aqui com as suas famílias para acostumar como vê o que é que se faz com as vinhas, com as uvas, para estarem aqui juntamente conosco para gozarmos este dia de alegria na Bacalhoa Vinhos Portugal. Qual você acha que seja o segredo dessas uvas aqui dessa quinta? É, o segredo que nós temos é a qualidade, desde a terra até a novos métodos de fermentação, até as pessoas, que a gente tem as pessoas a trabalhar com gosto, não se pode produzir coisas boas, que as uvas não esperem por nós. Nós temos que andar sempre atrás das uvas quando tiverem boas para serem apanhadas. Alguns vêm de longe para participar das vendimas da Quinta da Bacalhoa. Temos alguns negócios no Brasil, entre eles restaurantes. Coincidentemente, fomos agora eleitos pelo segundo ano consecutivo o melhor restaurante português de São Paulo. E o Comendador Berardo, que os produtos dele estão já à venda nos nossos restaurantes há alguns anos, eles já tinham nos convidado para essa festa. Eu, infelizmente, não tinha conseguido vir e esse ano deu tudo certo. E pode ter certeza, cada vez que me convidarem, não vou faltar. As vendimas são uma tradição, que em tempos passados reunia familiares e amigos para o trabalho da colheita das uvas. As vendimas sempre foram motivo de celebração. Ainda hoje, são vistas como um convívio autêntico dos tempos passados. Continua-se a reunir família e amigos em torno deste ritual, que acontece todos os anos. Com tesouros nas mãos, os cachos de uvas são recolhidos e colocados com cuidado nos cestos. O tradicional almoço também é levado a sério. O nosso programa fica por aqui, mas semana que vem, o Giro faz uma visita ao Palácio Fronteira em Lisboa. Temos dicas de viagem e muito mais. Então, até lá! Tchau! 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 Tchau!